A ponte estalhada foi o ponto de partida, o local escolhido para os jogadores do River seguirem com destino a São Paulo. Antes do embarque, bagagens prontas, a família do lado e a ansiedade dos jogadores. E são 2.691 quilômetros de estrada até chegar em Bragança Paulista, onde a equipe do River vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Juniores pelo Grupo 22. Os jogadores garantem que estão prontos fisicamente e psicologicamente para essa viagem e também para a competição. Vamos enfrentar dois dias, vai ser muito cansativo, mas a gente está preparado, focado e unido. Continuar mantendo o foco, devido ao seu primeiro jogo contra o Atlético, um time grande, Série A. Então a gente tem que entrar focado, com humildade, para a gente tentar surpreender nessa copinha. Nosso time é forte e está bastante unido, apesar desses amistosos termos perdido, como o professor fala, que perdemos na hora que tínhamos que perder. E dentro da Copa São Paulo a gente vai fazer uma boa campanha, com fé em Deus. Chegou a hora de mostrar a nossa qualidade, mostrar o nosso futebol, que a gente está preparado para uma classificação. E se Deus quiser, vamos aí representar bem o povo de Piauí. Pronto para vencer o primeiro desafio? Mais de 2 mil quilômetros de estrada? Pronto, bem focado, concentrado. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E agora é treinar e focar bem no jogo contra o Atlético Mineiro. Confiança dos jogadores, confiança também e esperança por parte dos familiares, que apostam no sonho de seus filhos. Meu sonho é dele ser um profissional e não é o sonho, não é só dele, é de outros também, viu? A gente acompanha desde pequeno, desde os 8 anos. Então é importante, bonito e espero que lá faça jogos bonitos, importantes também para levantar o clube aqui, a base que está um pouco esquecida, mas que quem sabe esse ano possa dar glória para nós lá em São Paulo. É um trabalho que a gente faz desde o início, do começo. A gente põe o garoto para jogar na escolinha de futebol. O que ele gosta de fazer é o começo de um sonho, né? Essa viagem agora pode ser que seja visto ou então volte e pode jogar no time principal aí do Rive. E que Deus acompanhe eles, né? Que sejam felizes e que dê tudo certo. É sempre bom ter o apoio do pai e da mãe. E vamos forte para essa viagem, vamos fazer bonito lá. A diretoria do Rive Atletico Clube esteve presente e também confia nos jogadores dentro da 47ª Copa São Paulo de Futebol Juniores. Pronta, muita conversa durante essa última semana de preparativos. E a diretoria fez e está fazendo o possível para que os atletas cheguem em São Paulo com a cabeça totalmente focada para a competição. O primeiro jogo é um jogo difícil para todos os times que jogam primeiro. Então acredito também que não vai ser fácil para eles. Então nós estamos confiantes, vamos lá com o espírito de jogar um jogo difícil, mas com a consciência do que deveria fazer. Mesmo sabendo que a viagem vai ser longa, porque serão dois dias e duas noites de estrada, os jogadores acreditam que irão fazer uma bela campanha dentro da competição. A estrada é bem cansativa, né? Mas o professor vai, como ele disse, vai ficar parando em alguns locais para a gente alongar, para a gente não ficar com sangue frio e as pernas pesadas. A gente tem que estar preparado para tudo. Acho que foram 70 dias de treino, forte. Treinamos bem. Com certeza a gente vai representar bem o nosso estado, vai representar bem o torcedor riverino. Vai fazer bonito, que é o que a gente vai fazer. O técnico Pére Cris Veloso e o preparador de goleiros Del Clécio também estão confiantes em uma boa Copa São Paulo de futebol juniores. A estratégia será fácil, descansar durante a viagem, para que durante a competição possam conquistar bons resultados. Está faltando já poucos dias para começar a competição e a gente já tem essa maratona de encarar, mas a gente está preparado. A empolgação é muito grande, você vê vai de onde, mas todo mundo feliz, os garotos estão querendo. E eu acho que o importante hoje é a motivação que a gente deu para eles. E eu acho que a gente vai fazer isso.